Fala galera, aqui é o Eric do canal Jogo Detonado e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a conquista A Vida é Dura. Liberte-se enquanto for agarrado. Nessa conquista você precisa ser agarrado intencionalmente ou não intencionalmente com um dos soldados amarelos e eles vão tentar te pressionar. O que você tem que fazer? Você precisa apertar o máximo possível os botões pra poder soltar deles. O local pra você encontrar esses soldados amarelos é muito mais fácil quando você está na delegacia. Então eles vão estar ali a rodo. O que acontece? Quando eles ficarem vermelhos, eles estarão no tipo de forma raid. Eles tentarão te agarrar. Nesse momento, é o momento que eles vão tentar te agarrar. Aí você deixa de agarrar um pouquinho, mas logo aperta o botão pra se soltar. Aí você acionará a conquista. A Vida é a conquista.